As policiais estão vindo aqui, estão fazendo o trabalho do Inês, vencendo o que é o normal. Aí estão vendo aqui, estão falando que foi uma menina agredida pelo policial e até agora não sei não, né. Porque eu não vou falar que é verdade, não é mentira. A menina é menor de idade e os policiais estão levando ela, acho que vão colocar ela dentro do caveirão. Ela está só com a companhia da irmã mais velha, se eu não me engano.